oi pessoal tudo bom aqui é o final esse vídeo aqui é para dar as boas-vindas para os novos integrantes do canal os inscritos no canal foram muitos né esses dias aí essa semana que passou depois que o pessoal o Dio né o Dio não entrou em contato comigo dizendo que queria fazer um usar meus vídeos para fazer uns posts lá e aí bom bombou muito né eu tinha 220 eu acho uma coisa assim 220 e poucos inscritos no canal hoje tá perto de 500 que eu tô muito feliz com isso que agradeceu o Dio né o Dionathan que divulgou aí o canal no grupo lá do Dio Linux queria agradecer também por ter colocado no site no blog dele é uma honra né o cara faz um trabalho muito legal de divulgação do Linux eu acompanho com relativa frequência o canal dele é talvez um dos maiores canais Linux que eu conheço enfim queria agradecer a ele queria ser todos que se inscreveram aí que estão dando um maior apoio aí eu acho que eu não vou esquecer os que estão aqui há mais tempo curtindo aí dando suporte aí no canal é ajudando e comentando dando força aí desde antes né desde antes do Dio me me recomendar e eu tô fazendo esse vídeo meu meu aqui a força né que eu tô usando o áudio da câmera né o microfone da câmera que é bem ruim né que é bem ruim né como vocês podem ver ele pega um eco né faz um som meio de eco e isso aqui meus dois micro eu tenho dois headsets desse aqui né e os dois o microfone não já não está funcionando né então esse áudio é muito ruim eu tô evitando fazer vídeos infelizmente é mas se vocês acharem que esse áudio aqui é suficiente eu posso fazer vídeos quanto tá fazendo tem vários vídeos pra ser feitos né só que com esse áudio eu tava relutando né passei hoje a noite um pedaço da noite procurando soluções mas eu não tô com grana pra comprar uma coisa nova né um headset novo de R$650 no mínimo eu não tenho essa grana agora eu tô bem liso agora eu tenho uma casa pra ajudar né eu e minha mulher só somos nós dois aqui na casa né então eu não ganho muita grana então a coisa é meio apertada né esse aqui eu já tinha trazido da casa pra namorar com meus pais né esses dois headsets enfim agora não tem mais isso né agora eu tenho que pagar minhas contas de verdade e mas se vocês disserem que não tá ok se muita gente disser que tá ok ok pode fazer o vídeo eu faço né mas se você quiser esperar também eu agradeço a paciência outra coisa que eu ia falar também é a quantidade de comentários aumentou muito né muito mesmo e isso eu fico muito feliz mas ao mesmo tempo eu fico sobrecarregado sobrecarregado porque a maior parte são de pessoas que estão dando agradecendo dando força aí eu agradeço muito a galera que faz os comentários dando os likes aí muito obrigado é mas eu não sou um cara técnico nisso né tem muitas dúvidas né eu tento ajudar dentro das minhas alimentações eu vou procurar enfim às vezes eu não consigo achar eu fico até frustrado com isso eu não consigo ajudar vocês mas eu vou respondendo aos poucos né você pode ver que eu vou respondendo com calma aí e mas aí a coisa deve estabilizar né foi só aquela enxurrada inicial de gente sei lá mais de 200 né só nessa semana né então a coisa deve normalizar e eu devo estar respondendo aí com mais tranquilidade né é bom eu não sei o ponto é isso né a quantidade de comentários eu não sou um cara técnico eu não consigo responder parte de uma técnica muito bem eu mesmo vou procurar eu vou fazer o que vocês fariam mesmo assim eu vou pesquisar tem coisa que eu não consigo testar porque você tem um problema que é no hardware que eu não tenho aqui aí fica muito complicado eu responder uma coisa de um hardware que eu não conheço então vou procurar um porque você não consegue testar quando você não tem um radar né então é complicado né os vídeos que eu coloco muito do arte eles são um indicativo né assim é um pontapé inicial já foram 3 horas de vídeo só gravado de vídeos divulgados né fora o que eu curtei né tem muita coisa e eu também sou ainda tô aprendendo também então espero que vocês tenham compreensão que eu não posso eu não consigo responder tudo espero que vocês entendam isso é isso e eu vi o pessoal dando dica aí ó pô tu fala muito enrolado tu se perde tu bom é eu já fiz um vídeo sobre isso eu realmente tô tentando melhorar às vezes eu não consigo tô muito agitado e às vezes tô inseguro pra fazer o vídeo e bom aí sai meio troncho mas a intenção é boa eu tô me esforçando e é isso eu vou agradecer mais uma vez a todos sejam bem vindos se vocês disseram que aceitam esse tipo de áudio eu faço vídeos com esse áudio se não vocês vão ter que esperar um pouquinho porque a grana ainda não tá entrando eu tenho uma grana que tá pra sair aí mas ainda não saiu então tem que segurar né é isso aí pessoal espero que vocês deem continuando dando like dando força e bom sejam bem vindos tchau 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 e aí e aí e aí e aí e aí